Música Tel, Rafael, Beatriz, Davi, Laísa, Lara e Miguel Nomes comuns de pessoas raras que tiveram suas vidas e lutas diárias retratadas pela série Viver é Raro O primeiro episódio foi exibido em um cine-debate promovido pela Frente Parlamentar em Atenção às Doenças Raras e em parceria com a Escola do Legislativo O encontro marcou o fim de uma série de eventos promovidos pela LERJ durante a semana que deram voz e alertaram sobre um problema que é global Eu só acho que para dar certo, para a gente poder avançar cada vez mais tem que estar junto o poder público, legislativo, executivo e a sociedade civil e ouvir mais e dar vez e voz a quem sabe do assunto que são as pessoas com doenças raras e seus familiares A série que está disponível no aplicativo Globoplay foi idealizada pela Casa Hunter uma associação de doenças raras criada em 2013 que tem como objetivo promover ações significativas para os pacientes raros Hoje, para a gente fazer um diagnóstico de doenças raras o paciente tem uma jornada de 20 especialistas até que alguém pense em uma doença rara significa uma criança, ela demorar de 3 a 5 anos para ter o seu diagnóstico e muitas das doenças raras são da pediatria 80 de causas genéticas e muitos deles vão a óbito sem diagnóstico Então quando a gente traz essa luz, a gente traz um empoderamento para que a gente pense em doenças raras, em fazer diagnóstico e ter um cuidado específico, um centro de referência e todas as necessidades pautadas para eles com o olhar e com o apoio do Legitino para que isso faça acontecer Após a exibição do primeiro episódio da série que contou a história do pequeno Theo diagnosticado com epidermólise e bolhosa os espectadores participaram de uma roda de conversas para debater as principais necessidades de pessoas raras e como o poder público pode e deve ser mais efetivo para atender essas demandas Objetivamente, tem um tratamento acontecendo agora Nos Estados Unidos, ele foi aprovado pelo FDA Já vários países estão em contato com a Crystal Biotech Então é um gel que contém o colágeno 7 que é tão importante para as peles cheias de feridas das pessoas com epidermólise bolhosa distrófica recessiva, especificamente ECB Então a gente tem que trazer para cá, rápido Isso é uma economia, inclusive, porque tratamentos Como já foi colocado aqui, tratamentos de doenças raras às vezes são caríssimos para o Estado que é obrigado, é lei, é constituição a cuidar dessa pessoa que nasceu com algo que não tem nada para se fazer Assim como o Theo, outro jovem que ganhou as redes sociais e passou a ser conhecido por sua luta diária contra a epidermólise bolhosa foi o torcedor mirim Gui Gandra Torcedor fanático do Vasco da Gama Gui hoje dá nome à lei criada na LERJ que proporciona para os familiares de pacientes com EB uma bolsa para auxiliar no tratamento e na compra de insumos Relator do projeto aprovado na casa o deputado Fred Pacheco participou do encontro e ao lado da mãe do pequeno Gui falou sobre a importância de tirar da invisibilidade pessoas que lutam pelas suas vidas e que merecem estar inseridas na sociedade com todos os direitos A invisibilidade é a pior doença que pode existir é a pessoa ficar à margem da situação e uma semana como essa traz informação e conhecimento e de fato o que a gente precisa que é a conscientização quando as pessoas têm consciência elas tiram da inconsciência ou seja, quem está inconsciente não está a par do que está acontecendo e a consciência você consegue tocar, ver, usar os seus sentidos e é isso que a gente está tentando fazer nessa semana e sobretudo nesse dia que é o dia mundial de conscientização das doenças raras A lei fez com que todos os pacientes 58 pacientes aqui do Rio de Janeiro fossem beneficiados de forma a receber os curativos os insumos, os suplementos e também uma pensão especial e isso fez com que o meu coração ficasse em paz porque eu sei o quão duro é a gente correr atrás porque são curativos caros são suplementos caros é uma vida bastante limitada então o mínimo de ajuda que conseguimos já é um degrau que a gente sobe no tratamento da epidermose bolhosa não só da epidermose bolhosa como de todas as doenças raras que tratamos aqui O debate foi mediado pela estudante de medicina Letícia Santiago pessoa com doença de Addison e fundadora da Associação Brasileira das Ligas Acadêmicas de Genética Médica e Doenças Raras da Faculdade Sousa Marques Letícia falou sobre a importância da LERG realizar uma semana toda de eventos voltados às doenças raras e sobre a importância do tema também estar inserido na formação de novos médicos já que o diagnóstico precoce é um dos principais gargalos para as pessoas raras A associação ela vem também para desmistificar isso dentro da medicina dentro dos próprios profissionais da saúde então trazer essa conscientização e a informação mesmo porque a desinformação começa na base da medicina que é a faculdade a graduação já não fala muito sobre isso quando vai citar alguma coisa rara fala ah então mas é essa doença aqui mas ela é muito rara é rodapé de livro você nunca vai ver isso na sua vida eu quase não vi então você não vai ver e a gente precisa falar não é rara você pode não ver mas você tem que saber porque se você ver você precisa diagnosticar Música Música Música